E hoje vai ser um dia pra lá de maneiro, porque além de eu estar aprendendo muito, muito mesmo, com o Inácio e com a Ivânia, pessoas maravilhosas e guerreiras, hoje eu consegui conhecer um pouco mais da história deles, da jornada que os fizeram pedalar pela América do Sul, e vou estar partilhando isso aqui. Mas tudo começou quando? Tirei uma folguinha do sítio, segurando a saudade das pincas e bananas infinitas, para realizar um sonho e desafio. Eu e a Banguela rodando os interiores do Nordeste, para conhecer gente que está, assim como nós, atrás mais sentido e conexão com a vida, e muito mais. Mais um dia de chuva aqui no sertão, no sítio Ciclovidas. E hoje o Sr. Inácio e a Dona Ivânia vão estar fazendo um suco verde, vão mostrar como eles fazem. e eles já tinham me contado um pouco, achei bem interessante e bem diferente também do que a gente já fez e fazia antigamente no sítio. Os galos estão animados. Germinados, ele passou oito horas na água e oito horas no ar, né? E chamada viva por conta disso, né? Os germinados, que tem o hormônio do crescimento, o inibidor, o hormônio inibidor do crescimento saiu a partir do momento em que ela entra no processo de germinação. E nós temos as variadas folhas, aqui a seriguela, tamarindo, pode ser pouca, não precisa também colocar muito, porque é informação demais. Isso aqui é a trapoeraba, né? Nós temos lá. A trapoeraba. Também pode ser folha de macaxeira. Olha! E a maçã. Ah, Ivana, a gente queria saber então por que vocês decidiram fazer essa longa jornada nessa busca por resgate de sementes. A gente está aqui no assentamento de terra conquistada, né? Um assentamento de sem terra. E quando chegamos aqui, com muito sonho, com muito querer, porque a gente dedicou a nossa juventude na busca de libertação da terra, libertação das mãos latifúndios. E então, quando a gente teve acesso à terra, a gente vinha com sonho, um pequeno grupo, de ter autonomia, autonomia na nossa vida. No suco verde, maçã, sem semente, vai um grão de bico, passado oito horas na água e oito horas no ar. E semente de direção com casca também, oito horas na água e oito horas no ar. Mas, na verdade, dá para fazer com o que tiver. E faz tempo que vocês tomam suco verde, Inácio? É. Vocês têm o costume, assim? Há uns quatro, cinco anos que a gente toma. Tem vezes que a gente passa uma temporada só com alimentação viva. O suco verde pela manhã e pela tarde a gente pode comer algumas coisas, frutas, e comer alguma coisa sólida como os germinados. Pode ser a lentilha, a pastinha que é boa, feijão moiacho, feijão azuque, girassó, o amidoim. E essa reflexão foi aumentando e a autonomia a gente viu que era, precisava ser bem mais ampla. E começamos entendendo mesmo que essa autonomia passa primeiro pela alimentação, que vai à saúde, que vai tudo, né? Todo o nosso equilíbrio e o equilíbrio da terra. Então, a gente plantando muito, muitas hortaliças. Diversidade, né? A diversidade. E falando de autonomia, de autonomia, a gente se deu conta que as sementes que a gente estava fazendo, principalmente as hortas, não eram nossas sementes. Não eram sementes crioulas. Não coloca água, né, Iná? Não. Só a chamada água estruturada, que é a água da maçã e o resto da água é da semente, da maçã e das folhas verdes. E aí a gente, nossa, com que autonomia é essa, se a semente não é a semente originária, se não é a semente que nossos filhos, nossos netos poderão dar continuidade. E aí a gente começou a procurar, não vamos mais plantar. Começamos a procurar entre os vizinhos. E as pessoas que diziam o que tinham quando vinham dar pra gente, eram aqueles pacotinhos também, assim, do mercado. E a gente começou a perceber que as pessoas também nem se davam conta que estavam plantando sementes no mercado. E fomos com nossos filhos, o transporte que a gente tinha e sempre usava a família todinha, eram bicicletas. E a gente começou a procurar na comunidade, a gente foi vendo essa realidade cada vez mais grave. E fomos nas comunidades vizinhas, na região, passamos a outros municípios, 200, 300, quilômetros, 700. E foi então que a gente se deu conta, andando por todos esses sertões, que era muito mais grave. Era um desaparecimento de uma diversidade muito grande e que as agricultoras e os agricultores muitas vezes nem tinham percebido que tinham perdido. Tomava um susto quando a gente conversava da gravidade disso, porque não tinham percebido. que, inclusive, o governo financiava a semente chamada melhorada. A hora do plantar, distribuía as sementes, os agricultores foram recebendo, foram recebendo. Precisava devolver no início uma porcentagem, depois não precisava mais, era dinheiro. Então nem guardava mais e não percebia que, mesmo que guardasse, essa não nascia, não se reproduzia. Seu Inácio, você sente os benefícios mesmo? Sim. Diferenças no corpo? Diferenças, sim. Quando você está comendo comida cozida, principalmente porque elas não têm ezimas, elas utilizam das reservas que a gente tem. Isso aqui tem todas, elas não vão utilizar das reservas que a gente tem de ezimas, elas têm as suas próprias. Alimentação crua em geral. No vivo, então, tem mais outros adicionantes, outros adicionantes. A melhor hora do suco verde? A melhor hora é de manhã. De manhã, se é a primeira coisa, antes de qualquer coisa, toma o suco verde. Pode ser chamado suco verde. Mas quando eu falo, faz essa diferenciação de suco vivo, é o fato de não ser apenas verde. Não tem só as folhas, fica só as folhas. Então, como suco vivo, está incompleto. Então, ele tem que ter o germinado. E depois daquela viagem, em torno de 700 quilômetros com os filhos, que eram pequenos, quando a gente chegou, a gente teve uma reflexão com os filhos também. E decidimos que a gente só plantava se fosse as sementes originais. E decidimos a procurar pelo Brasil afora, por os outros sertões, pelo Nordeste afora. E o processo foi aumentando, foi enlarguecendo a preocupação. E a gente procurando notícias nesse rumo. E a gente foi vendo que tinha um projeto, que tinha um plano de acabar com esse sementes. Não foi assim, tá, como a gente pensou, que, ah, não, mas bem ali eu vou encontrar. Era um projeto, assim, globalizado, né, que era a história dos transgênicos. E aí a gente soube que, pelo Sul, o negócio era muito cruel. O agronegócio chegou lá, né, com os transgênicos, com a soja, com o milho. E ali devastava, era para aniquilar mesmo com as sementes crioulas. Aí foi quando a gente decidiu ir e entrar pela Argentina. E vendo, porque a gente foi vendo assim, não, com certeza, a gente foi vendo também notícias que, com certeza, havia resistência, havia luta. Havia resistência, devia haver sementes sendo compartilhadas entre as resistências. E semente de todos os veintes, essa semente que a gente procura de botar na terra. E as sementes mesmo dos sonhos, né, da rebeldia, dos sonhos da resistência. E por isso que a gente saiu de bicicleta. Por que vocês escolheram bicicleta? Porque esse era o transporte que a gente podia conhecer palma a palma, entrar nas comunidades, sem diferenciação, né. Se eu fosse num transporte, eu não iria conhecendo nada. Se eu chegar dentro de um pacote, dentro de uma lata e jogar, se você é jogado em qualquer canto, aquele canto é estranho. Então, quando você vai de bicicleta, você não é estranho em lugar nenhum. Você é dali. Aquele é seu território. Entende? Então, não é problema. Todo canto que você vai, um metro a mais, um quilômetro a mais, três mil quilômetros a mais, três mil quilômetros a menos, não faz diferença pra você. Se está todo dia naquela estrada, ela te conhece, o povo te conhece. Então, quando tu para ali, que começa a conversar, você já sai com um incêndio, você já conhece em torno de quinhentos metros, de quinhentos quilômetros no entorno. Entende? Então, quando você vai, todo mundo já sabe que você está passando naquele caminho. E era o que a gente tinha. Então, se é o que nós temos, vamos fazer com o que temos. Que, inclusive, as bicicletas eram bem velhas. Mas, com muita solidariedade, com muitas sonhadoras também, de tanger das terras transgênicas, a gente foi muito amparada e deu pra dar, né, as suas pedaladas. Coloquei aqui, ó, umas três mãozinhas, assim, misturadas aqui pra que já está nosso suco. Aí vocês saindo daqui foram até onde, vai? Atravessamos o Nordeste sempre procurando os interiores, os sertões, as comunidades rurais, os acampamentos, os assentamentos, comunidades tradicionais, e os movimentos sociais, em geral, quando chegava nas cidades, né. E daí a gente foi atravessando ali Goiás, Minas, interior de São Paulo, aí Paraná, né, nossa animação, mesmo sabendo, assim, pedalar dias e dias, e vendo aquele tapete todo igualzinho de soja, mas aí a gente via acampamentos resistindo, as pessoas plantando os acampamentos arrastados das mãos da singenta. Isso nos dá muita animação, muita força. E aí atravessamos Paraguai também, com as campesinas, com os indígenas, com a escola agroecológica. E de lá, Argentina e Uruguai. E Uruguai, a gente vem voltando pelo Rio Grande do Sul, no mesmo ritmo, convivendo um pouco, muito pouco, porque a gente tinha uma certa pressa. Então, totalizou um ano de... Um ano. De jornada. Um ano, certinho. E, inclusive, a gente não marcou a data de ser um ano, de ser... A gente sabia que ia com certa pressa. A gente queria muito conviver com algumas, com muitas, inclusive, comunidades, grupos, de resistência mesmo, de dar força e de receber força. A gente queria conviver mais, mas os filhos tinham ficado dessa vez. Então, sentia o chamado permanente de volta. Eu entrego o dele. Para ele, você entrega para a Ivânia. Que é para a Ivânia. Geralmente, uma pessoa entrega para a outra. É o seu, a gente passa a energia para ela se curar. Já é a saúde, né? Viva! Potente. É incrível, né? Como tem água. Nossa! É quase inacreditável. Você não vê o processo e fala, pois, água? Porque só tem coisa seca. Só tem coisa seca. Que coisa louca! Não me lembro exatamente quando foi que conhecemos a missão, a jornada do Inácio e da Ivânia em cima dessas duas bicicletas. Eu sei que já faz um tempo e nós conhecemos através do documentário Ciclovida, um material incrível que está aqui disponível no YouTube, inclusive. Por isso, eu já admirava muito eles. Mas durante esses dias, pude conhecer ainda mais desses dois. E é só apresentar essa canção É um poema feito pela minha filha Margarida que ela fez e dedicou ao Ciclovida quando terminou o seu trajeto de viagem em busca das sementes rumo à recuperação dos sementes crioulosos. A vida tem um ciclo, quem é que não tem? Qual é a melhor forma de fazer o bem? Andar por todo lado fazendo ecologia Andar de bicicleta de noite e de dia E ainda ter tempo para poesia E ainda ter tempo para poesia Sei que tudo que trouxe é para arrebassar Por isso essa semente eu vou plantar Me cante uma canção Por isso essa semente Gustavo Vamos plantar Mas foi muito grandiosa O encontro com irmãos e irmãs que resiste e troca e compartilha Saímos sem semente e voltamos com a diversidade muito grande Isso é um cumprido então? Não sei se cumprida porque muitos cantos que a gente sabia que devia, que precisava passar Mas não foi possível E a gente pensa ainda em fazer, inclusive, de dar notícia De agradecimento mesmo, daquela sementinha de um pouquinho que foi compartilhada É, animou muitas comunidades, animou esse lado de cá Muito agradecida A gente que agradece por toda a inspiração Por ser em resistência E também ajudar a dar sentido a várias outras buscas Isso mostra caminhos É interessante a gente sentir Como a gente foi descobrindo Foi acordando assim, para o alarme A situação que a gente estava reproduzindo semente que não era a originária Como a gente foi tomando consciência disso E foi se desesperando A viagem foi quase um desespero, assim, de socorro Mas, ao mesmo tempo, quantos outros também em desespero Mas resistindo e com a firmeza de proteção dessas sementes É, no Paraná Teve uma companheira Isso aconteceu no Paraná E também em um acampamento em São Paulo Um acampamento bem pequenininho Que já tinha havido outros despejos Mas resistia ali um pequeno grupo de agricultores E eles deram uma acolhida a gente Chegamos lá à noite E quando a gente... Aí eu falei da semente A gente conversou muito E falei Ela disse Nossa, que loucura Vocês vieram Deixaram os filhos Teve coragem A senhora teve coragem E depois entendeu da importância Porque é que tinha coragem de ter deixado os filhos Mas não tinha semente Porque já tinha havido despejo e despejo Perdi a plantação a cada despejo, né? Só o sonho, só a esperança de ter terra Liberta, tranquila Mas quando eu tava saindo No dia seguinte A gente já com as bicicletas ali pra sair Aquele negócio de despedida Um pé vai e outro... Aí ela me chama assim de cantinho E diz assim, olha Tá aqui um... Um pacotinho assim, é... Pacotinho pequeno Dentro de um emaranhado Guardado assim, cheio de proteção Abriu, abriu, abriu Tinha um pouquinho de semente lá E dessa semente Tinha quatro sementes de abóbora Gira uma pra gente aqui Quatro sementes só E ela disse que já foi de outras, outras safras Que foi perdendo Despejo Se muda E só restavam essas Que era herança do avô dela E se a gente foi Naquelas bicicletas velhas Deixando filhos Àquela altura Confiava que a gente Já tinha conseguido a terra Que a gente reproduzia Essas abóboras E deu as quatro sementinhas Pra gente E aí eu fiquei pensando, nossa Assim, a gente com desespero Mas ainda com a terra Pra plantar, né? E quem tá no acampamento E vendo semente indo embora Tem que fazer uma luta Né? Dá muita força Essa... Essa força É isso Obrigado, muito, muito Agradecido E depois dessa baita troca de ideia Claro que a gente não poderia fazer outra coisa Além de trocar sementes E foi nesse momento que eu comecei Esse pequeno banco de sementes Pra seguir viajando E partilhando vida Eu tô todo lado fazendo ecologia Tá de bicicleta de noite e dia Tá de bicicleta de noite e dia Se você gostou desse vídeo Por favor, não esqueça de deixar o seu joinha Essa é uma interação extremamente importante Pra gente conseguir Seguir Partilhando conteúdos aqui Com vocês E pra fortalecer ainda mais esse trabalho Considere participar do nosso Apoia-se O financiamento coletivo que nos mantém Dá pra estar participando com 5 reais ou mais Link vai estar na descrição Até a próxima Avante